E aí galera, mais um vídeo no canal Tá todo mundo falando de gasolina Né, porque os caminhoneiros estão de greve Super apoio Porque o valor do combustível tá um absurdo O cara se desligou A moto Então A mulher tava com dúvida Onde que tinha Posto de gasolina Eu passei no posto ali Da divisa Não tinha gasolina Passei no posto aqui Tava lotado Tem um posto aqui, vamos ver se tem Eu não vou abastecer não Vou deixar assim por enquanto Essa moto aqui é econômica pra caramba Mas Tá difícil O pessoal encontrar gasolina Ó, aqui acabou Tá todo isolado Não gente Ó, tá todo isolado Mas o pior de tudo É que tem gente se aproveitando Dono de posto se aproveitando E aumentando o valor do combustível Teve posto aqui que chegou a Não sei se foi aqui Minha mãe que falou pra mim Chegou a nove reais Aí Aí o Procon Sei lá Foi E aplicou uma multa De 500 mil Aí eles fecharam as portas Ó, aqui Deixa eu ver como que tá aqui Tá todo fechado também É, tá fogo Tá parecendo o fim do mundo Parecendo o fim do mundo Mas é preciso, né Pra ver se os nossos governantes Acordam Tá achando que a gente é trouxa Pelo amor de Deus É isso aí galera Meu pai foi lá pra registro Tava com medo de não conseguir voltar Não conseguir abastecer Agora Vamos tirar a bicicleta E bora Bora pedalar, né É O que mais que eu ia falar pra vocês Isso aí Vamos passar pelos postos O pessoal tá desligando A moto no semáforo e ligando É, tá fogo Gente, pagar Seis reais No litro de gasolina Igual na minha moto Na XJ, né Eu só coloco o pódio nela Só pódio Porque eu também só uso ela No final de semana Ixi, aqui tá em vários radares Toma cuidado Porque eu só uso ela No final de semana também, né É Só Que tipo assim É Nem sei quanto tá o pódio agora Se tiver Seis, sete reais Desculpa aí Valentina Mas você vai ver agora Gasolina comum Porque gente É Tá um absurdo, né Deixa eu tá piscando Tá Porque tá um absurdo Não é misericórdia O pessoal não entende nada Que eu tô falando Só assim É É É isso aí Aqui é a Caramba Qual é o nome? Caramba, esqueci Não é senador feijó É Afonso Pena Afonso Pena Vim pegar Vim pegar As empadas aqui Dos meus colegas Do Gui Acho que já tava desativado mesmo Do Gui E do Gustavo Eles tem uma barraca de fecharia E tão vendendo empadas agora Maravilhosas Muito, muito, muito boa Aí a gente saiu lá de São Vicente Vim aqui até Afonso Pena Buscar Porque é muito bom Ó, tá fechado aqui também Meu Deus Olha o radar Acabou As gasolina Tá acabando tudo Vocês viram, é ali Aí vamos dar a volta aqui nessa praça E bora lá pegar as limpadinhas Caramba, tá frio aqui na baixada, hein Meu Deus Tá congelante Me arrependi não ter vindo de luva Então, galera Eu tô vendendo a minha luva da Open Star O pessoal tá assustado Porque achando que eu vou parar de andar de moto Não, gente É porque a luva tá apertada mesmo Porque foi assim Eu tinha uma outra, né Só que rasgou Aí eu mandei pra Pra garantir a Open Star Elas me mandaram Uma nova Que é essa Só que essa nova Não quero assiar Ou então Não sei se tá Num tamanho menor Sei que não Não tá dando certo Tá apertando minha mão Ficando com marca Aí Eu vou vender E vou comprar uma outra Entendeu? Qual será que vai vir aí, hein? Qual será? Então eu tô vendendo Quem quiser Me chama no direct Do Instagram Beleza, galera? Meu Instagram é Letícia da XJ6 Sabia que esse povo não é daqui O carro tá cheio Só diferente Nossa, que impaciente Calma, meu filho Você não tá em São Paulo Brincadeira, mas As pessoas são impacientes Eu já ia passar reto Sabia? Meu Deus Deixa eu arrumar um lugar Ah, mas pô, pô, aqui mesmo Se não pode Não posso fazer nada É aqui, galera A barraca deles Eu vou gravar depois A empada Pra vocês Isso aí Tamo junto